Importante para o Corpo de Bombeiros, né? Essa escola aqui em São José do Ipamar de Ensino Médio é um marco para a nossa cidade. Escola de referência, Colégio Militador de Julho, tem tido todos os anos, nossa unidade 1 que é Ensino Médio, um número altíssimo de aprovações no Enem e no vestibular da UEM. É um ensino de qualidade com toda a estrutura, toda a condição que os alunos precisam para desenvolver os seus estudos. Então, nós agradecemos muito ao governador Flávio Dino, ao vice-governador Carlos Brandão, que é um entusiasta e defensor do Colégio Militar, bem como do secretário Filipe Camarão. E aqui do meu lado, o outro defensor, apoiador dos colégios militares, que é o nosso ex-prefeito de São Mateus, Mintinho Aragão, que também é assessor do vice-governador Carlos Brandão, que está aqui nos prestigiando hoje para testemunhar mais a entrega de mais um equipamento público de qualidade para a nossa querida São José de Ipamar. Então vamos confirmar isso, né, meu filho? Vem aqui, no dia de hoje, ver de perto, representando orgulhosamente o nosso governador Brandão, que assumirá nos próximos dias. E ele tem dito que vai aumentar, duplicar e triplicar nos próximos meses, muito mais nos quatro anos que virão, com a sua eleição, próximo em outubro, para fazer com que esse trabalho irradia em todo o estado. Fui prefeito de oito anos e viram os colegas, o anseio para levar a escola militar para os seus municípios. Essa efetivação está acontecendo em razão do grande débito, né, do número de alunos ingressando nas faculdades, a partir desse trabalho que o poder público do Maranhão tem gerado para as famílias, especialmente as famílias mais carentes, que às vezes não têm acesso a um ensino de mais qualidade, e as escolas, elas têm demonstrado que tem uma pegada muito forte, tem um trabalho social muito forte, e colocam essas juventudes, essas crianças, para poder crescer, para poder avançar, para se estimular e crescer na vida. Olha, o Tenente Carneiro também não fica atrás dessas histórias, né? Na verdade, o nosso trabalho, o trabalho que o Coronel Roberto tem feito dentro da educação, dentro do estado do Maranhão, mas também dentro do ensino ímpar, né? Com mais essa escola agora de ensino médio, vem só mais a valorizar a educação da nossa cidade, e dando oportunidade para os nossos jovens, para que eles possam estar preparados para uma faculdade. Nós temos aí o Colégio Militador de Júlio Unidade 2, que é o Diomédio da Silva Ferreira, que nós somos campeões de aprovação no IEMA e no IFMA, viu, Coronel? Nós somos campeões de aprovação.